Mais um Fala Carlão na prateleira de cima, aqui do meu lado tá o Eduardo Vaz Eu vou trocar esse Eduardo Vaz, vou por Dudu Dudu, você tá bom, Guilherme? Fala Carlão! Ê, caboclo, você tá bom? Maravilha, maravilha, ótimo Escuta, show de bola e é um prazer enorme, primeiro, você tá aqui no Fala Carlão Pra nós é uma honra, né? Uma honra é minha Não, a honra é minha Cara, tudo certo com você? Tudo ótimo, maravilha Só acompanhar o seu sucesso aí, 200 mil Olimpíadas, como é que é? Quantas Olimpíadas você já fez? Eu narrei em loco seis Olimpíadas, cinco de verão e uma de inverno Que foi em Sote e assim, foi uma experiência maravilhosa Porque nós somos um país tropical, abençoado por Deus E não tem nada de gelo aqui Então foi uma experiência muito legal As outras cinco, eu narrei, estive em Sidney, 2000 Atenas, 2004 China, 2008 Londres, 2012 Brasil, 2016 E vocês achavam que eu que sou andanças Que eu ando bastante O negócio é o seguinte, vamos falar de leilão, vai? Vamos, vamos Vamos falar de leilão Vaca de leite é sua especialidade, leilão Eu sei que você faz do outro, tudo quanto é tipo Mas vaca de leite é craque Eu sou apaixonado no leite É, né? Sou E isso aí é o seguinte, isso é um perigo Você sabe que eu criava o gado de leite e parei, né? Sei Mas vendi tudo Até os caneco lá pra não ter problema de... De ter uma recaída, assim, entendeu? E tem E tem E tem forte Eu sei que tem Quem gosta do leite tem recaída Já, já você vai ter a sua Escuta, deixa eu te falar Leiloeiro Rural A gente tem aqui esse trabalho legal que vocês fizeram aqui Como é que você viu esse encontro aqui do 2018 dos leiloeiros? Olha, dois pontos principais Primeiro, troca de informações Que é importantíssimo Importantíssimo Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, que são as palestras Que nós conseguimos trazer pra cá Pra aprender coisa nova Porque não é o leiloeiro, o leiloeiro O leiloeiro tem que se reciclar todo ano mesmo É verdade Tem que bater papo, entendeu? Tem que conversar com pessoas do setor O que tá acontecendo, o que não tá acontecendo Pra você não chegar e falar uma bobagem Por exemplo, entendeu? No meio do leilão Então, todo dia você tem que tá aprendendo Então, esse nosso encontro Que a gente faz agora em fevereiro Algumas pessoas não podem vir Porque, pô, tem o leilão ligado de porta Mas quem veio Quem veio aproveitou e muito para a troca de informação Saiu engrandecido Espetacular, espetacular É uma coisa que Eu sou da diretoria Há um tempão já Quero agradecer o Nilson mais uma vez pelo convite E o ano que vem nós teremos mais palestras Nós teremos mais leiloeiros conosco, entendeu? É isso mesmo Pra trocar informação E aprender todo dia um pouco a mais Querido, show de bola, hein? Carlão Obrigado Obrigado Você falou que nós íamos ser conciso E fomos É isso aí Esse Fala Carlão aqui com Eduardo Dudu Vaz Vai ficando por aqui Fala Carlão Fala Carlão Fala Carlão Fala Carlão